Se você for, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar o meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu não sei por te querer Por te amar Vai sentir A nova diferença Desde alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor ao amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desabra Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Rádio, vai Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu A que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou E eu sofri encalado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Enquanto tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Elves Elves Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto com o Jucinho Não tenha medo, siga em frente Se olhar pra trás Você vai lá Vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto Amor, você viu Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele tudo aquilo que eu senti Beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Obrigado Vem cá Eu já tenho Eu não sei Que is